A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal do Rio de Fora, encaminhando o cópia de representação aprovada por essa Casa Legislativa, autoridades civis e militares, em que se solicita seja realizada a licitação pública para ampliação do serviço no aeroporto da Serrinha, publicado no Diário Legislativo de 15 de novembro de 2019. O ofício da Sra. Luciano Ribeiro da Fonseca, promotora de justiça, convidando os membros da comissão para a reunião agendada na Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, no dia 21 de 11 de 2019, às 10 horas, a fim de discutir a insegurança e acessibilidade para a PDS e a Cidade Administrativa. Matéria recebida, designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores. Projeto de lei 971-2015, primeiro turno, e 5487-2018, segundo turno, deputado professor Irineu. Projeto de lei 5359-2018, 724-2019, segundo turno, deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de lei 497-2019, primeiro turno, e 822-2019, segundo turno, deputado Celinho do Sintro Céu. Essa presidência avoca para ser a relatoria da visita ocorrida em 14 de 11 de 2019, nesse município, a Expresso Gardênia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 542-2019, segundo turno, dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio de serviços consórcios públicos intermunicipais do Estado. Como relator, passo a emitir o parecer. Projeto de lei 542-2019, objetivo é isentar do pagamento de pedágio os veículos que estejam a serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado, na forma do vencido em primeiro turno. A proposição prevê que os veículos que poderão ter isenção devem estar previamente credenciados no Estado e na concessionária de rodovia. Conter a identificação visual do consórcio público intermunicipal que pertence, esteja cedido ou alugado, e estar o seu condutor munido de comprovante de isenção emitido pela concessionária. As comissões que analisaram a proposição primeiro turno opinaram favoravelmente a sua tramitação, inclusive essa comissão. Como não houve fato novo, o que é a desde sua manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento de que a inclusão desses veículos no rol de isentos de pagamento de pedágio, tal como aqueles oficiais dos poderes dos entes federados, é muito importante, visto o papel cada vez maior dos consórcios públicos na prestação de serviços pelo sistema de saúde. Consideramos ainda que eventual impacto no equilíbrio econômico e financeiro das concessões de rodovias já vigentes poderá ser facilmente sanado nas próximas revisões ordinárias ou extraordinárias desse contrato. Isso porque, na nossa visão, tal impacto deverá ser de pouca monta, dado baixo número de veículos dessa categoria em relação ao total em circulação nas rodovias. em discussão, parecer? Senhor presidente, com a palavra o deputado de Giro Guimarães. Eu sou inteiramente favorável a esse projeto, inteiramente favorável. Ele, concordando parcialmente com a vossa excelência, como na condição de relator, naquelas concessões que foram feitas daqui para diante, elas podem ser, esse dispositivo, estar incluído no contrato de concessão. Isso apenas vai afetar a outorga. Nos contratos que já existem, que são pouquíssimos, que são pouquíssimos, essa possibilidade já existe, a outorga permessa que eu conheço da 135 é muito elevada, suporta isso tranquilamente, vossa excelência conhece bem também. Nós vamos votar. E eu acho que, com emenda postal também, de autoria de vossa excelência, a outorga, ela é muito robusta. Ela, seguramente, ela suporta essa dedução, que, aliás, já está prevista no contrato em vigor como uma possibilidade. Portanto, eu só tenho que, mesmo com toda a consciência de que não se pode afetar um contrato em vigor, que não se pode quebrar o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ele é socialmente justo e economicamente viável. Por isso, voto a favor. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Deputado professor Irineu, gostaria de fazer uso. Em votação, relatório, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase de discussão e votação de proposições, dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 3642-2019. Requerimento 3689-2019. Requerimento 3707-2019. Requerimento 3708-3717-3718-3719-3722-3723-3776-3777-3779. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, apareceu a redação final do projeto de lei 972-2019. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão. Eu queria encaminhar o que você for colocar em votação, presidente. Requerimento, deputado Duarte Bechir, subscreve os termos do artigo 100, inciso 5 do regimento de ter realizado audiência pública debater a restrição ao tráfego noturno de transporte de carga na rodoviária MG 050. Com a palavra para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Ok. Senhor presidente, meus caros colegas, esse requerimento, ele é muito importante e a urgência dele, nós estivemos visitando a região do extremo da MG 050, na região de Monte Santo de Minas, que pega, vai até Passos. Os caminhoneiros daquela região não podem utilizar os seus caminhões durante um período do dia longe. Nós íamos ao DR, fomos ao DR com eles e o DR disse que não tem essa autorização, essa decisão é tão somente da Nascente das Gerais a que tem a concessão da rodovia. Então, ninguém sabe como a Nascente das Gerais tomou essa decisão de não permitir que os caminhoneiros trabalhem o dia todo. Então, nós queremos chamar aqui na Nascente das Gerais o DR e a Polícia Militar, porque lá é uma rodovia estadual, que fiscaliza e multa os caminhoneiros para achar um caminho para essa decisão. O que não pode ficar é o prejuízo que eles estão tendo. Eles trabalham a metade do dia. Quem fazia duas cargas, 12 reais, está fazendo uma só. Então, eu pedi à vossa excelência que receba e aprecie ainda nessa audiência pela urgência do trato dessa questão. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E esse aqui já está... Vamos com os outros também. Está aprovado. É, para concluir, nós aprovamos aqui um requerimento para tratar do funcionamento do aeroporto Carlos Pratos. Sim. Vossa excelência, que é de Belo Horizonte, o professor Irineu e também o deputado Virgílio Guimarães poderia até nos ajudar a ter uma ideia. Parece que a Câmara Municipal já está manifestando. Eu acho que a Assembleia não podia ficar fora. Nós somos procurados, por exemplo, aqui na Assembleia. O prefeito de Santa Luzia oferece um terreno com todas as condições do terreno para se construir um aeroporto novo, interligando com o aeroporto de confins, naquela região, para um sintonizar com o outro. Assim, nós já temos até ideias a oferecer. Então, eu queria ver, nós fazemos esse debate aqui sobre o aeroporto de confins. Estão nos cobrando muito que a Assembleia também deveria opinar, mas com a experiência de vossas excelências, que são de Belo Horizonte e o deputado professor Irineu, que é de contagem, tem uma ideia melhor da minha que sou do interior. Se isso for bom, se a comissão achar também, o requerimento já está aprovado, que nós agendássemos uma audiência na Assembleia e pudéssemos discutir esse tema que é tão palpitante e como oportuno. Já está aprovado. Se vossa excelência puder marcar audiência, atende perfeitamente. Vamos ver alguma coisa para a semana que vem? Vou marcar para a semana que vem. Ok, então. Cadê os outros requerimentos? Como são os interessantes, eu não quero, não deixe assim, não, não. Obrigado. Vou marcar para a semana que vem, então. Valeu, irmão. Vou marcar para a semana que vem, então. Pode. Requerimento 5545, 5543, 5485, 5470, 5469. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa a direção dos trabalhos do deputado professor Irineu, vice-presidente dessa comissão para a votação de proposições de minha autoria. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Léo Portela para fazer a leitura do seu requerimento. Projeto 5428, requer seja encaminhado ao prefeito municipal de Lagoa Santa, pedido de informações consubstanciado nas regras e critérios adotados pela prefeitura municipal no processo licitatório que definiu o consórcio Lagoa Viva como vencedor para a operação do transporte coletivo municipal. Requerimento 5427, seja encaminhado ao prefeito municipal de Lagoa Santa, pedido de informação consubstanciado na agenda do prefeito em Brasília e dos convênios lacinados na data de 6 de novembro de 2019, bem como os custos aos cofres municipais da referida viagem à capital federal. Requerimento 5426, seja encaminhado ao prefeito municipal de Lagoa Santa, moção de repúdio em face do comportamento inapropriado e agressivo do senhor Dalmar Moraes Duarte, representante do prefeito na audiência pública realizada durante a 13ª reunião extraordinária dessa comissão 5425, seja encaminhado à prefeitura municipal de Lagoa Santa, pedido de informação sobre a não fiscalização do poder público às legislações municipais, em especial a não retirada da parte superior das catracas dos transportes público municipal e observância à gratuidade do transporte prevista na legislação municipal. 5424, seja encaminhado à prefeitura de Lagoa Santa, pedido de informações sobre os parâmetros utilizados para cálculo do valor da passagem dos ônibus municipais, bem como o valor do complemento feito pela prefeitura consórcio Lagoa Viva. 5423, seja encaminhado às notas taquigráficas 13ª reunião extraordinária dessa comissão ao Ministério Público de Minas Gerais para providências em relação às denúncias apresentadas na reunião acerca do transporte coletivo urbano e transporte público escolar de Lagoa Santa. Em votação dos requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Leo Portela. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Se for na Lagoa Santa, eu vi o que ele disse. Digo, Pedro, sem vergonha.